Isso aqui está para vocês que a Artemis recebeu mais um buff, é mais um buff, a personagem não é quebrada né, como a gente já sabe, e ainda vai receber mais um buff, tantos outros personagens né, pelo menos eu penso que poderiam receber um buff, eles vão bufar logo a personagem que tem o maior winrate do game ou um dos maiores winrate do game. Enfim, vou apresentar esse buff aí para vocês que vai vir sem o CR, ou seja, aqueles jogadores tipo eu que vai despertar a Artemis, sei lá, ano que vem, talvez, mentira, eu tô com as pedras oniscientes que eu economizei com isso que foi o Tanato, para quem não sabe né, então, para quem gastou as pedras oniscientes no Tanato, ficou sem pedrinha e vai despertar a Artemis talvez ano que vem, o que que acontece, esse buff já vai poder utilizar na sua Artemis, será bem vindo, será, você vai utilizar, eu acho que não, mas eu vou comentar nesse vídeo também, além de apresentar as notas de atualização, porque hoje é vídeo de terça-feira, e também vamos verificar alguns resultados das enquete sobre o Alone né, eu perguntei né, sobre a galera lá na aba comunidade, o interesse do Alone depois da sua versão 2.0, vamos ver se vai mudar alguma coisa ou não. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Link Sanctiaway, então bora, começando aqui pelas notas de atualização, então de acordo com os vídeos de vazamento, tá tudo ok né, poucas coisas chegaram aí, se vocês quiserem ver o que que tem no aniversário né, no pré-aniversário, dá uma colada nesse vídeo, eu vou deixar nos cards, vamos conferir então o que que tem de oficial. Então teremos o Sikyo Gestalt, que acertar aí no vazamento, o Gestalt entrará na pool de vocações, ok, falei um pouquinho sobre isso ontem também. Teremos a medalha do lutador, que também ao Cagarro de Benu, vai se juntar aos duelos sagrados, para podermos testar ele também. Muitos jogadores, né, não estão tão interessados assim no Cagarro, mas vamos ver o que que vai acontecer com ele. O Segredo de Pami, então de acordo com os vazamentos, teremos aí também as peças do Touro Divino, isso é muito bom. E teremos o Livro da Inipotência, de acordo com os vazamentos, terá as skins, então vamos verificar se realmente vai chegar aí as skins, porque o próximo Livro da Inipotência já deve ser o do aniversário, que deve ser o do C.R. da Artemis, então tem que ficar ligado aí também. Se você quiser ir pegar o C.R. da Artemis, já fica lá com o seu, guardando suas pedrinhas aí. Oficialmente seria isso, e eu especulo que pode aparecer o Gaste de Flores ou a Inspecção de Santuário, né, que normalmente eles não anunciam, não sei porquê, esse evento, além dos eventos de sempre, né, troca limitada, e por aí vai também. Agora eu vou falar sobre o buff que a Artemis recebeu, tá galera? O que que aconteceu? A Artemis, ela vai receber um buff e já está aplicado aqui no servidor chinês, compararmos o texto do global e do chinês, olha só, aqui ela diz que vai reduzir o custo em menos 2. Ok, mas a informação do mais 3 não existe mais, ó. Você vê que ela reduz o custo em 2 durante a rodada atual, e não tem esse 3 aqui naquela tradução. Então, como vocês podem ver. Então, isso daqui já foi aplicado sem chegada do CR dela. Isso já é um buff que pra você que gosta aí da build de caça, poderá utilizar sem estar despertado a personagem também. Mas referente às demais informações, está tudo igual, né? Aqui ela ativa 600% de dano cósmico, mais 400, né, de dano métrico, podendo atingir aí seus 1000 de dano também, tá vendo? E 5 rigs que ela consegue anular. Por enquanto, foi somente esse buff que ela recebeu, ela não dá mais o aumento de custo para o aliado. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês na prática. Essa aplicação não tem muito segredo, mas ela vai virar uma geradora de energia já na build de caça. Então, se você está pensando aí, ah, não quero usar o doco só para gerar energia e não ter um buff interessante. Ah, eu não quero, por exemplo, usar a Athena. A nossa amiguinha Artemis, ela agora poderá ser uma geradora de energia. Então, chega aqui na build de caça. Ó, tá vendo? 2 de energia, não tem um fada do pântano. Ativei, vou gerar 1 de energia. Então, gerei mais 2 de energia, porque tive aí a redução de custo e o camus não teve o aumento de custo de energia, tá vendo? Essa aí é uma desvantagem da Artemis. Aí, depois, na rodada 2, você já pode usar ela como DPS ou como controle. Coisa que o doco e nem a Athena vai ter. Por exemplo, a Athena imortal, resetei. Ah, tem o Campo Divino com o Gelão Tangente, resetei. Então, dá pra você utilizar essa estratégia do reset dela, que é uma skill muito roubada. Ou você pode simplesmente usar essa skill aqui, que tem um dano legal e ainda ela gera energia, tá vendo? Você pode usar o ataque básico também pra gerar energia. Obviamente, é isso que ela vai fazer. Só que, como ela é custosa, né, por rodada, embora ela gera 1 de energia, ela também tem esse lance de, como é que se diz, gastar energia pra atacar. Ela não, talvez, fica como uma ótima geradora de energia, né? Porque aqui, gasta 2 de energia. Na verdade, vai ser 1 de energia. Mas, para quem gosta de Afrodite Divino, já é uma boa oportunidade de gerar 1 de energia a mais para o Afrodite Divino. Pra aquelas mais custosas. Lembrando que a redução de custo não gera energia para o Afrodite. Mas a energia que ela tá gerando toda rodada, vai gerar rosa extra, né, para o Afrodite. E seria isso aí que eu tenho pra apresentar pra vocês, referente ao buff da Artemis, que vocês poderão utilizar estrategicamente. Eu acho que dá pra aproveitar mais pra quem tem aí o Afrodite Divino, né? A Atena pode gerar com você tomando dano. O Doku não gera, né, para o Afrodite Divino também. Então, tem esse lance também. Pra uma build pontual, quem sabe, né? Mas, enfim. Essa aí, então, foi a novidade de hoje, referente a Artemis. E vamos conferir agora o resultado das enquetes do interesse do Alône. E bora lá. Mas, antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Vocês estão ligados? Isso ajuda aí muito. Obrigadão por quem assistiu esse vídeo de ontem também, que teve muitos comentários. Isso ajudou bastante na divulgação do vídeo. E por isso que eu falo a importância de vocês interagirem com o vídeo, com like e comentários. Que estamos precisando. Estamos precisando. Então, vamos lá falar aqui da enquete do Alône, né? Então, esse aqui foi após a sua versão 2.0, né? Que eu vou falar dos buffs dele. E o que a galera respondeu aqui? Que 45% já queria o Alône, desde que ele foi anunciado. Essa contabilização aqui é de aproximadamente mil votos, tá certo? Porém, depois do buff que ele recebeu, aumentou para 19. Então, vamos lá. 45 mais 19, 64%. Então, está com uma taxa de adesão aí de pelo menos 2 terços. O Alône tem aí o seu interesse, tá certo? Não queria. 21% e 15% não soube opinar no momento, porque não estava ciente aí das novas informações sobre o Alône. Reforço também que esse vídeo foi antes de eu apresentar esse vídeo aqui, que mostra a gameplay do Alône reduzindo a barra de ira, né? Do Thanatos e também a barra de divindade lá da Serafina. E aí, alguns jogadores se interessaram mais. Não são todos os jogadores, obviamente, né? Que se interessaram aí pelo Alône, obviamente. Mas é um personagem aí que, pelo menos, está com uma taxa de adesão comparada aos últimos lançamentos, né? E o hype do Kagar, que também não está lá essas coisas, principalmente depois do anúncio do Alône. Está até com uma taxa de interesse satisfatória aí para um personagem AX que pode melhorar ainda mais até o seu lançamento, porque ainda teremos o Jamiel semana que vem. Vocês estão ligados? No vídeo de segunda-feira. Eu vou trazer para vocês, porque provavelmente ele estará no vídeo do Jamiel. E provavelmente eu esqueci também de fazer as diárias de ontem, né? Perdi dois balzinhos. Vocês perderam ou não? Então é isso, galera. Essas foram as novidades de hoje referente às dicas que eu poderia ter passado aí referente a Artemis também. Se vocês têm mais alguma dica para utilizar a build de caça, deixe aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho